E esse jogo, Guga, pode ser histórico para a seleção brasileira, que já tem seis vitórias, tem seis jogos nessas eliminatórias. É o 2 para o jogo contra o Chile. Afinal de contas, tivemos jogadores não liberados pela Premier League, pelo esporte de Portugal, pelos entes da Rússia. Joradores, sigam o banco de reserva, está aí. O jogo é desorganizado pela necessidade de reivindicar. Agora, não vai se expor, porque sabe que cidade faz um livro atratado na qualidade ofensiva do Neymar, do Gabriel e da São Paulo, mas tem problema. Junte de peso para a seleção brasileira, que o Chile fez ao sol, a propriedade control, milhas abertas. Junte de peso para a seleção brasileira, que o Chile fez ao sol, a propriedade control, milhas abertas. Junte de peso para a seleção brasileira, que o Chile fez ao sol, a propriedade control, milhas abertas. Junte de peso para a seleção brasileira, que o Chile fez ao sol, a propriedade control, milhas abertas. Militão subiu, perdeu de cabeça. Alexandro, vem para... Costuma rabiscar, são dois na marcação, um dá um morte, outro sobra. Paquetá, piu Neymar. Pidal, arremata bem de média, distância, dá um passe, cruiza, chega a mina. Alexandro, só cerca, bola cruiza, condição legal, cruza mel. O que passe? Colocando Guimaraes e bateu a grande área. Vejam lá, meia-boa! A construção resolveu de pênalti só em terceiro! O Bruno Guimarães atravessou o e-missante de fora da grande área, a soma do Pulga. A ponta de novo primeira. Larga. Vem partir. Pega o partido, ela sobe. Colocando o gol. Chega o partido da Narcané. Pega o pão. O protagonista, 3x8,ゲros. Seu papel. Copa, pão, desculpe! Pega o partido diálogo! Apoderada, oportunidad. Noesse grip do partido. Música E já! 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 Nossa! Militão! Tomou a cama de gato, foi pro chão! E ele tem falta do Brasil! Vendo pra dentro do gol! Olha só a vida! Everton largou Vargas! Pega de novo Everton! Sensacional! Duas vezes brilha o goleiro do Brasil! Isla! Segarangue! Levantou! Atenção! Tabelia! Morales! Subiu a bandeira do Ressus Sanchez! Temos o VAR! Victor Carrillo! Arthur Vidal! Domina na meia! Dá pro Vargas! Perdeu o Pelitão! Vargas! Pega a sobra! A marca do pênalti! Alexandro tira! E é posse de bola pro Brasil! O Brasil não tá jogando Ana! Tá assistindo muito o Chile jogar né! Brasil perdeu! Neymar de letra! Casemiro devolveu! Saiu a tabela! Neymar adianta pra marcar também! Vidal limpou! Vidal bateu! Everton pega mais uma! É o Persangues! Pro Vidal! De cabeça! Bola bem desviada pra trás! Contra golpe Vinícius Júnior! Olha o Casemiro livre! Pode bater no gol! O funcionamento dos dois volantes! Neymar recebe do Gabriel! O Gabriel não recebe! Pulgar errou! Vai Brasil! Capricha! Neymar! Ele é importante! Mas ele não tá na sua melhor condição! E o árbitro então encerra a final do primeiro tempo! Zero para o Chile! Zero para o Brasil! E Everton Ribeiro! Daqui a pouquinho os nossos comentaristas vão repaginar o time do Brasil com duas alterações! O primeiro toque na bola da seleção do Chile! Vamos para a segunda e última! Par! Neymar! Pé direito! A bola não! Gabriel! Faltou! Limpou! Vidal enfiou! Que passe para o Arangues! Trava! Outro! Casemiro abre! Paquetá carrega! Perda boa! Com a canhota! Pulgar! Enfia na área! Bola tocada para trás! Lá de trás! Ele conserta a jogada! Alexandro cruzou! Everton Ribeiro dominou! Limpou! Girou de frente para o gol! Arangues chegou em cima dele! Tem falta de ataque! Trabalhou bem com a canhota o Everton Ribeiro! Circula a bola! Isla! Vidal perdeu! Atravessou o Everton Ribeiro! Boa bola para o Neymar! Pegou! Voltou! Everton! GOOOOOOOL! Do Brasil! O Bravo! Pouco mais com a bola! Trabalhar com mais qualidade! Paquetá ganhou! Com a perna boa! Perna canhota! Paquetá cruzou! Bate, rebate! Marquinhos insiste! Marquinhos! Atravessar! Vargas tem o Mena! Preferiu limpar e bater no gol! De cerda do pé! Devolveu para o Paquetá! Dá 10! Para bater no gol! Caiu! Everton Ribeiro dominou! Levantou! Marquinhos! Bateu! Atravessa! Entrada da grande área do Brasil! Está livre! Arangues! Para você! Cruzamento do Chile! Marquinhos! Pega o trem! Marquinhos! Marquinhos! Trophy! Hoje, de repente, vem a sétima vitória em sete jogos, Guilherme Pereira! E esse jogo, Guga, pode ser histórico para a seleção brasileira, que já tem seis vitórias em seis jogos nessas eliminatórias. ...pro jogo contra o Chile, afinal de contas tivemos jogadores não liberados pela Premier League, pelo esporte de Portugal, pelo Zenit da Rússia, jogadores que chegam ao banco de reservas, tá aí. ...por jogar em casa, pela necessidade do resultado, agora, não vai se expor, porque sabe que se der espaço no contra-ataque, na qualidade ofensiva do Neymar, do Gabriel, finalizador, vai ter problema. Jogo difícil para a seleção brasileira, porque o Chile vê não só a oportunidade de uma vitória, de subir na tabela... ...pro jogo contra o Neymar, fechando o ataque do Brasil, esse é o time escalado pelo Tete. ...normal. Militão subiu, perdeu de cabeça. Alexandro, vem para... ...costuma rabiscar, são dois na marcação, um dá o bote, outro sobra. Paquetá, para o Neymar. Pidal, arremata bem de média distância, dá o passe para o Isla, chega. ...Alexandro, só cerca, bola para o Isla, condição legal, cruzamento... ...que passe para o Bruno Guimaraes, invadiu a grande área, deu a meia lua, foi para o chão, reclamou de pênalti. E é só escanteio. O Bruno Guimaraes, atravessou, vem o chute de fora da grande área, sobra do Pulgar. Ela volta de novo para o Mena. Vargas, tenta o giro, pega no Marquinhos, ela sobra com o Vidal. Não é de hoje, se a gente for voltar aí, a 89, Maracanã. Mena, dá para o Vargas, domina o atacante do Atlético, bate para o gol. Sobre o travessão, o Chile está com a bola, Ricardo. O Chile fica mais com a bola, Guga, tenta construir a jogada. Eles vão tricotando, Vinícius Júnior contra dois, a marcação passa, Alexandro vai para o Chaça da Bola, ela vem fechada. Tira a defesa do Chile, a sobra é de cabeça. Para o Neymar, toca curtinho, tabelou com o Paquetá, Neymar, bateu. 61% em cima do Brasil, bola aberta para o Isla, cruza, pre-companha, está livre. Gabigol deu para ele, para ele, Neymar! Isolou! Que chance a melhor do jogo! Domina, lança, Militão, voou, tomou uma cama de gato, foi para o chão. E ele deu falta do Brasil. Fazendo para dentro do gol, olha só, Vidal, o Everton largou o Vargas, pega de novo o Everton, sensacional! Duas vezes brilha o goleiro do Brasil, Isla, segue a aranha. Levantou, atenção, tabelinha, Morales! Subiu a bandeira do Ressu Sanchez. Temos o VAR, Victor Carrijo, Arthur Vidal, domina na meia, dá para o Vargas. Perdeu o Pelitão, Vargas, pega a sobra. A marca do pênalti, Alexandro tira, e é posse de bola para o Brasil. O Brasil não está jogando, Ana. Está assistindo muito o Chile jogar, né? O Brasil perdeu, já não... Neymar de letra, Casemiro devolveu, saiu a tabela! Neymar adianta para marcar também. Vidal limpou, Vidal bateu, Everton pega mais uma! É o Persangues, para o Vidal, de cabeça, bola bem desviada para trás. Contra-golpe, Vinícius Júnior, olha o Casemiro livre, pode bater no gol! Funcionamento dos dois volantes. Neymar recebe do Gabriel, o Gabriel não recebe. Fulgar errou, vai Brasil, capricha Neymar! Ele é importante, mas ele não está na sua melhor condição. E o árbitro, então, encerra a final do primeiro tempo. Zero para o Chile, zero para o Brasil. E Everton Ribeiro, daqui a pouquinho os nossos comentaristas vão repaginar o time do Brasil com duas alterações. O primeiro toque na bola da seleção do Chile, vamos para a segunda e última! Neymar, pé direito, a bola não... Gabriel... Paltou, limpou, Vidal enfiou, que passe para o Arangues, travar! Outro, Casemiro abre, Paquetá carrega, perda boa com a canhota! Fulgar, enfia na área, bola tocada para trás, lá de trás. Ele conserta a jogada, Alexandro cruzou! Everton Ribeiro dominou, limpou, girou de frente para o gol! Arangues chegou em cima dele, tem falta de ataque! Trabalhou bem com a canhota, o Everton Ribeiro... Circula a bola, Isla... Vidal perdeu... Atravessou o Everton Ribeiro... Põe a bola para o Neymar, pegou, voltou o Everton... Gol... Gol... Do... Brasil! O bravo... Pouco mais com a bola, trabalhar com mais qualidade. Paquetá ganhou, com a perna boa, a perna canhota, Paquetá cruzou! Bate, rebate, Marquinhos insiste, Marquinhos! Atravessar, Vargas tem o Mena, preferiu limpar e bater no... De cerda do pé, devolveu para o Paquetá, dá 10 para bater no gol, caiu... Everton Ribeiro dominou, levantou, Marquinhos bateu... Atravessa, entrada da grande área do Brasil está livre, Arangues... abatauta, isso deve ser um oito eranchotela, e o soldado realmente fühla o perna a volta severe, com a polícia, quando viu que cai para o candidato Pai, ia desligar o convertedão, e aí ainda com o Raftira do Brasil está... De город diseja a Palavaria, 워서 regula tua! stacked... em seguida é com a concurrenta da passada... com a�도 será plataforma...